Fala galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e hoje a gente tá aqui pra mais um unboxing Surprise Mother of Faka, mano, olha só Aqui ó, cadê? Lacre de segurança, mano, tá lacradinho Mas antes já deixa teu like aí, se inscreve no canal aqui, coceira no nariz, pelo amor de Deus Mas enfim, mano, deixou teu like, se inscreveu no canal e hoje a gente vai fazer unboxing aqui Eu não sei o que que é, o título vocês já devem saber, mano Mas eu tô recebendo agora, eu não sei o que que é Então, deixa teu like, se inscreveu no canal, vamos pra esse unboxing maravilhoso Esse unboxing vai ser rápido, eu vou tentar não cortar ele porque, enfim, mano Ó o jubileu ali no canto da minha cadeira, fucking gamer, mano, porque aqui eu sou gamer, mano Vamos lá, fazer aqui as honras, né, mano Aqui diz o que que vem, e eu já sei o que que é, mano Acabei de ver aqui ó, na notícia fiscal, mano Véio do céu, vocês vão curtir muito, eu vou abrir aqui bonitamente, né, pera aí Caraca, moleque Eu acho que eu já abri, mano, eu acho que nem precisou de tesoura aqui Pera aí Enfim, eu acho que eu consegui retirar tudo, ou quase tudo aqui da caixa Pra abrir bonitamente Olha só Mano, isso aqui foi da Rocks, Rocks, mano, Rocks, Energy for Player que me mandou, olha que bonito É uma coqueteleira, pera aí A Rocks que me mandou é uma coqueteleira e não é só isso, mano Não é só, meu Deus Rafael, você ganhou só uma coqueteleira Mano, a Rocks faz energéticos para players, mano Rocks, Energy for Player, mas não é tipo energético qualquer, mano São energéticos únicos, únicos Por exemplo, olha isso aqui Primeiramente, é muito bonito Eles tem uma roxa que eu acho linda, mano É um kit que vem com uma camisa gamer, um boné gamer Uma coqueteleira, eu acho que roxa gamer que é linda demais Não que essa aqui não seja linda, né, mano Porque é linda porque eu ganhei, olha que coisa linda Mas enfim, olha só como é que ela é, mano Ela veda muito bem, ela veda tão bem que eu não consigo abrir, ó Eu vou quebrar isso aqui, mano, pera aí Tá de sacanagem, Rocks Pera aí, mano Cara, isso aqui veda muito bem, velho Jesus Sério, isso aqui, ó Veda muito, mano Se você não vou conseguir tirar isso aqui, velho Olha só Tem uma pressão aqui, ó Cara, uma pressão sinistra, ó Sério mesmo Vocês vão ter que... Caraca, eu gostei, mano Porque eu tinha uma igual Que era essas coqueteleira normal, tá ligado? De academia Mano, aquilo não fechava, mano Em compensação essa aqui Tu fechou, tu pode, eu acho que, chutar no chão Não, não façam isso, mano Porque vai estragar Mas vocês entendem, vocês podem bater e derrubar Eu acho que... Eu acho, não, tenho certeza Que não vai vazar, mano Porque é muito bem fechado Enfim Vem aqui, ó Como qualquer coqueteleira, né, mano O filtrozinho bonitamente Mas o que nos interessa, mano Tá aqui dentro Pera aí Pera aí que eu vou pegar aqui pra vocês verem Isso aqui, mano Eles me mandaram doses Algumas doses Mano Olha só Eu me sinto... Mano Ostentação, gente Olha só Momento ostentação, velho Olha quanto... Ai, cheiro maravilhoso Eu vou dizer o que cada um é, mano Esse aqui, ó É o chiclete battle Battle Que é um sabor de chiclete, mano Olha só Tem o pinacolada Eles me mandaram alguns repetidos, obviamente, né Mano Esse aqui deve ser muito bom Gummy beer É aquela balinha de urso, mano Olha que da hora Eles me mandaram... Esse aqui veio muito, mano Pra te tomar ali, ó Beba com leite Eles me mandaram exatamente Três Que é o Beer Day É o bolo de aniversário Beer Day Cake Olha que da hora, mano Beer Day Cake Ali diz Beba com leite Então é um energético pra ser tomado com leite Esse aqui, mano Os outros Tipo esse aqui, ó Que eles me mandaram Lemon Legends também Entendeu? League of Legends Lemon Legends E esse aqui que é o Acid Tubo Os tubos ácidos Tipo Balafine, tá ligado? O sabor Balafine, mano Ou seja, temos o sabor Bolo de aniversário Balafine Limons of Legends Que deve ser tipo Limonada Pinacolada Que é tipo Coco e abacaxi Sabor chiclete E sabor Balinha de goma de urso, mano Eu tô muito ansioso Pra provar isso aqui Eu vou provar em vídeo, mano Eu vou provar em vídeo isso aqui Pra vocês verem O quão fodacho Porque isso aqui Isso é bom, mano Mas enfim Valeu, Roxy Mano Eu vou deixar aqui um Vou deixar um recadinho Pra Roxy agora, mano Roxy Eu quero aquela camisa Aquele kit Com a camisa roxa Gamer, tá ligado? Porque é muito bonita, mano Não, eu vou mostrar pra vocês aqui, mano Eu vou até girar o Ride Light Porque tá na TV, mano Esse kit aqui Da Roxy, mano É o Kit Gamer Secret Battle Mano É muito bonito Olha só Essa camisa roxa da Roxy Com boné E esse aqui, ó Que é o Energy for Player Que é o Chiclet Battle Aquele sabor que veio Que eu vou experimentar Pra você Que eu vou experimentar, mano Eu quero esse kit Mano Roxy, por favor, mano Eu vou começar a gravar Com essa camisa, Roxy Mas enfim Gente Primeiramente Agradecer a Roxy Energy for Player É, mano É muito da hora Vai aparecer também No meu canal de games Pra quem não sabe Eu sou gamer, mano Tem o canal de games Que vai aparecer um pouquinho Da Roxy Então fiquem ligadinhos Vai aparecer nos meus vídeos Eu tomando também Talvez em live Depende da Roxy Mano Vamos aí, Roxy É nóis Vou fazer o patrocínio aí É nóis Gravar, imagina que legal Live com Roxy Aqui, ó Camiseta da Roxy Toda Roxy É Rox É Rox É Rox Nox, mano Enfim, galera O choro é livre, né Mas eu recebi Muitos sabores Muitos sabores O site deles vai estar aqui Pra vocês conferirem O Instagram deles vai estar ali Vocês conferem lá O que que eles têm no site As coqueteleiras Tem doses únicas Tem potinho Com Com até 40 doses Enfim Vocês vão conferir lá E vão achar demais Igual eu Tô achando já Eu vou experimentar um em vídeo Aqui agora Então fazer aquele suspense, né E uma coisa muito importante A Rox Pensa nos gamers É por isso que ela criou A linha Rox Esses energéticos Mano Eles não tem edição de açúcar É low carb Não É zero sódio Zero glúten Zero Zero lactose Ou seja É perfeito, mano Pra te estar ali Na meio da partida E tomar um Rox Entendeu? Pra vocês recuperarem As energias Daquela Energeticalizada Pra ganhar a partida, mano Eu nem sei se essa palavra existe Mas eu fiz agora E o melhor de tudo Além de ter Caiu Além de ter ganhado isso aqui, mano Olha a surprise Mother of fuck Tá caindo tudo aqui, mano Tá caindo Que a Rox Deixou pra gente Um cupom de 20% De oferta Chamada Cupom 20 Então Pra quem quiser Adquirir os produtos Da Rox É usar esse cupom 20 E vocês garantem 20% De desconto Nos produtos E no site Todo Agradeçam Rafael Nunes, mano Comentem lá no Rox Queremos Rafael Nunes Patrocinado Brincadeira Mas enfim Tá aí pra vocês Cupom de 20% Da Rox É nóis E pra encerrar Nada mais justo Que eu fazer Um sabor, mano Mano Quem adivinhar Um sabor agora Não vai ganhar nada Porque eu não tenho Nada pra dar Mas enfim Comenta aí Se vocês vão acertar, mano Peguei um sabor De cada aqui, ó Beer Day Cake Que é pra beber com leite Lemon Legends Gummy Beer Exit Tubes E o Chiclet Battle Uau Eu sou muito bom Mano Quem adivinhar Qual que eu vou pegar Aqui, ó Bonitamente Eu vou misturar Eu não estou vendo Eu vou fechar meus olhos Aqui, ó Pera aí Vocês não podem ver também Eu vou fechando meus olhos E vou fazer assim, ó Eu não sei qual que é qual Todos são iguais De costas Eu vou pegar isso aqui, ó Beer Day Cake, mano Que é pra beber com leite Então, mano Eu vou fazer agora Vou mostrar pra vocês Eu fazendo aqui E é nóis Galera Eu vou fazer aqui, ó Bonitamente Pra vocês verem aqui, ó Que eu vou realmente fazer A bebida deles aqui Eu só tenho que ver Por onde é que eu abro Pessoal Eu vou fazer agora A bebidizinha ali, ó Eu vou fazer o Como vocês viram Eu sortei, né Foi o Beer Day Cake Beba com leite Então Essa Eu peguei o leite E não Ninguém não é patrocinado, tá, mano Leite é É o de casa Enfim, mano Vamos abrir isso aqui, ó Cara O cheiro é muito bom, mano Beer Day Cake Vamos lá Vamos lá Bonitamente Vocês estão vendo aí, mano Preparação aqui, ó Agora, mano É no tal, ó Cara O cheiro é muito bom O cheiro é de bolo mesmo, mano Vamos lá Abrir aqui Bonitamente Sempre leiam as instruções Não ultrapassar o consumo De dois sachês ao dia Ou seja É só um por dia Deixa aqui, mano Não se esquece, mano Tudo que é em excesso faz mal Um sachê por dia Esse vai ser o meu primeiro e único do dia, né, mano Porque já é de noite Eu espero conseguir dormir Aqui do lado, bonitamente Tem ali, ó Ali, ó Trezentos, quatrocentos Eu vou botar no quatrocentos Vamos lá Botando aqui, ó Vamos chegar ao quatrocentos Onde está meu dedozinho Aqui, ó Vocês estão vendo meu dedo? Aqui, ó Onde está aqui, ó Cara, vai quatro do leite aqui, ó Quatrocentos É isso aí, mano Quatrocentos É muita coisa, gente É muita coisa Vamos botar aqui, ó Bonitamente Vamos vedar bem Que eu não quero que dê treta aqui, mano Vamos ver se essa coqueteleira é boa, mano É esse momento Que é o momento de teste, ó Eu acho que eu fechei muito bem Deus queira que sim E o meu quarto agradece Vamos lá Agite bem antes de beber, mano Olha só É o shake, shake Shake, shake Momento Shake, shake Com rocks Fazer aqui, ó Propaganda bonitamente Shake, shake Shake, shake Com rocks Mano do céu Virou um milkshake, velho Eu não consigo nem mexer mais Olha só Mano do céu Virou um milkshake, velho Não, na moral Virou um milkshake mesmo E não mexe Cara, isso aqui é bom demais, mano Não sei como é que eu não descobri isso aqui antes Bom, é apelido, mano É muito bom Pera aí, mano Jesus, mano Não era pra destruir assim Mas beleza, né O que que eu estou fazendo? Caraca, moleque Eu tô destruindo a caixa Gente do céu É muito bem vedado isso aqui, hein Na verdade eu já abri Eu só queria tirar essa Esse durex daqui, mano Pera aí Que eu sou Terrível Nossa, essa foi péssima Esse é um box mais bugado Que vocês podem ver na internet Nossa senhora Como destruir uma caixa por Rafael Gente, tá tudo Olha só, mano Grudou no meu dedo Nossa, tá uma delícia Tchau